Bela, 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 vamos, vamos tomar café que eu consegui fazer ele dormir, vamos, vamos tomar café que eu consegui fazer ele dormir, vamos aproveitar, vamos, café tá na mesa, vamos, vamos antes que ele acorda, acordou, acordou, já era, corre, 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 tá na sala, corre, tem que aproveitar os momentos, ó, tá dormindo, é difícil, difícil mesmo, ai, vai acordar, não deixa ele sentir seu cheiro não, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu aqui uma hora a gente volta de novo, tentar fazer ele pro vídeo novo, arma, ó, depois que pari, nunca mais minha barriguinha tinha, é assim mesmo, hein? Tchau, tchau. Obrigado.